E é o teuzinho, bate continência pro novinho Depois que você se foi, minha companhia É só garrafa e latinha Eu nem queria saber Pra ouvir você tá lindo Olha o meu brilho sumindo Minhas notificações são baseadas em suas ações Todo mundo me manda o que você faz Não tem um minuto de paz E se quiserem me ver bem Se me beirem sem ninguém Sair só com o casal enquanto eu seguro vela E não me mande os stories dela Não me mande os stories dela Senão eu vou sofrer além Fazer merda também Porque eu só fico bem quando eu não vejo ela na tela E não me mande os stories dela Não me mande os stories dela Alô Christian do corte Alô Mateus Sacra Depois que você se foi, minha companhia É só garrafa e latinha Eu nem queria saber Pra onde você tá indo Olha o meu brilho sumindo Minhas notificações são baseadas em suas ações Todo mundo me manda o que você faz Não tem um minuto de paz E se quiserem me ver bem Se me beirem sem ninguém Sair só com o casal enquanto eu seguro vela E não me mande os stories dela Não me mande os stories dela Senão eu vou sofrer além Fazer merda também Porque eu só fico bem quando eu não vejo ela na tela E não me mande os stories dela Não me mande os stories dela Papel E não me mande os aws E não me mande os quais a gente E não me mande os videos dela E não me mande os UFC